A força da rede, a tecnologia e o poder de inovação. Nós que sentimos na pele a situação de sermos empreendedores sozinhos, termos a nossa empresa e não termos a ajuda de ninguém, mudou da água para o vinho quando a gente pôde ter todo o suporte que a rede nos dá. Tem crescido cada vez mais. Eu sempre vejo que a gente está além do nosso concorrente e está além também da tecnologia, a realidade aumentada. A gente tem como missão de vida a educação. O que eu costumo dizer é que eu não sou uma empreendedora que escolheu a educação para investir. Eu sou uma educadora que decidiu se tornar uma empreendedora. Então a gente tem a mudança da vida das pessoas, o crescimento do ser humano como missão. É muito bacana. Então eu digo que o Instituto Mix é um marco na minha vida, na minha carreira. Eu digo que a minha carreira profissional é uma antes, outra durante. Com certeza será também depois do Instituto Mix. Se é que vai haver depois. Se criou de coisas, de fatos novos, de procedimentos, de soluções na pandemia foi algo surreal. Tanto é que a gente leva até hoje, né? Depois que a pandemia tenha acabado, muito pelo contrário, mas a gente respeitou os protocolos aqui e tudo mais. Mas muitas coisas que a gente, quando não tinha o presencial funcionando aqui, a gente adotou. E estar dentro do Instituto Mix, estar dentro da escola, principalmente vendo quando o aluno chega e depois lá na formatura, é algo que não tem preço. É um prazer imenso a gente poder fazer isso e poder passar por essas experiências. Como a gente brinca às vezes, quem está aqui para aprender é o aluno. Mas quem aprende muito com as lições de vida que nós temos da nossa comunidade acadêmica, somos nós. Eu diria assim, sabe? Se tivesse um ponto para ressaltar no BPMC, seria que há um Instituto Mix especializado em pessoas. A gente não vem de curso, né? A gente realiza sonhos. A gente realiza sonhos.